A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 27 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Caríssimo irmão, caríssima irmã Não é raro escutar da boca de pessoas muito simples expressões de grande sabedoria Nós temos possibilidade de acumular muitos conhecimentos Entretanto nós encontramos pessoas que tem muitos conhecimentos teóricos ou práticos Nos campos que dizem respeito a sua profissão, a sua atuação na sociedade O que é incrível é que muitas vezes essas pessoas têm uma vida infelizmente miserável Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético As pessoas têm uma vida péssima, horrorosa Ainda que sejam competentes em muitas áreas Há uma separação, um descompasso entre aquilo que a pessoa pensa e faz E aquilo que ela vive efetivamente Hoje Jesus dá graças ao Pai do céu Porque os mistérios do reino foram conhecidos por pessoas simples Significa que o cristianismo desvalorize o esforço intelectual Ou a complexidade dos desafios que existem na vida de forma alguma Já encontrei pessoas de altíssimo nível Do ponto de vista intelectual e científico E no entanto, pessoas das quais eu posso dizer Escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos São pessoas pequenas, simples, na sua capacidade de acolher o outro E esta é a grande sabedoria do Evangelho A compreensão acontece quando existe o amor Quando uma pessoa acolhe a outra Quando ela reconhece o valor daquela opinião Daquele ponto de vista Que vem de onde? De pessoas muitíssimo simples e pequenas Olhemos ao nosso redor Duas coisas Valorizar aquilo que vem dos mais simples E outra coisa Aprender a ser simples Conheço gente que faz parte de estratos sociais e econômicos Muito altos No entanto, são pessoas que conseguem ter ali no recesso do próprio lar Na convivência com a família Uma espontaneidade incrível Que bom se nós também aprendermos a caminhar em nossa estrada dessa forma É palavra de vida eterna Música 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 A CIDADE NO BRASIL